vamos lá esse aqui é um vídeo introdutório eu vou mostrar como é que responde o crossover o lpf em flat e hpf os filtros né vou mostrar como é que responde também o puncheck tanto em flat quanto lpf e hpf e as frequências aqui onde eles aonde se tem um ganho e tal e menos o ganho de saída que não faz sentido né então essa função é de freqüência o puncheck e os filtros eu vou fazer análise vou mostrar aí como é que é a resposta de cada um é ser um vídeo introdutório tá porque realmente o amplificador é diferente então tem que ser um pouco mais diferente aí os vídeos mas a informação vai ser compartilhada e porra meu irmão fica aí que a parada é diferente minha valeu resposta flat eu tô monitorando apenas um canal tá o front seria o canal do lado esquerdo vou mandar o sinal deixa eu contar um jeito aqui vou mandar o sinal observe o seguinte como a resposta é ela apresenta um pequeno ganho nas altas a partir de 8k e nas baixas no meio ele mantém esse flat em relação as duas pontas né é 8k e partir de 50k conseguiu analisar te lembra alguma coisa essa curva inflete loadness parceiro eu já fiz um vídeo só disso aí ó com o processador interessante pesquisar loadness é o significado é o estudo feito em cima disso como com a percepção é humana os ouvidos é muito maneiro e faz todo sentido isso aqui vou fazer aquisição elétrica para fazer para comparar o quanto que tá dando de ganho é tanto nas baixas quanto nas altas porque na frequência que julga-se ser médio é a resposta é beleza que só na frequência mexica olha e fluidez toda a segunda a segunda a segunda o que está aqui ó fazendo aqui ó o intérprete ouá o o componente ou a que o curso aqui o o acai o 98 já está Vou subir o ganho aqui para dar 0 dB Porque eu não consegui ajustar eletricamente Beleza? Então está aqui, 0 dB, 1000 Hz Agora, observe que é plano Como eu te falei, entre 300 e 1500 Hz Load nesse porinho isso aqui, cara Os caras são sinistros mesmo Não tem jeito não Então, lá em 20 Hz Vou botar 20 Hz aqui E no segundo cursor eu vou colocar 20K Porque eu estou querendo analisar O quanto é o ganho nas extremidades Acho que dá para reparar Então está aqui, no início da resposta é 0,9 dB Nas altas respostas, 20K, 0,8 dB Tem uma maior em 8700 Hz Vou botar aqui, 8700 Hz Só para ver quanto tem de ganho ali Tem 1,3 dB de ganho E aqui seria 46 Hz E aqui seria 46 Hz Por aí, né? 46,1,4 Então está aí a resposta elétrica em flash desse processador Meu irmão, é animal, parceiro Parada é animal mesmo, cara Como eu disse Pesquise sobre loadness Que você vai entender o porquê que o fabricante colocou isso aqui, tá? Enfim Está aí Compartilhei o flash Agora vamos para o filtro HPF Beleza? Valeu! 3, 2, 1 Fire! 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1